A CIDADE NO BRASIL São Ciganos, minha gente, chegando para bailar Caravana bem de longe, com seu fogo a virar São Ciganos, minha gente, chegando para bailar Bom do Cigano que dança no olhar Com sua magia vai nos encantar Bom do Cigano que dança no olhar Com sua magia vai nos encantar Lá, lá uê, lá uê, lá uá Lá, lá uê, lá uê, lá uá Essa cruz é essa magia Que penetra no olhar Com sua magia Com sua magia vai nos encantar Lá, lá uê, lá uê, lá uê, lá uê, lá uê Essa cruz é essa magia Que penetra no olhar Com sua magia vai nos encantar Um Cigano que dança no olhar Com sua magia vai nos encantar Lá, lá uê, lá uê, lá uê, lá uê, lá uê Bom do Cigano que dança no olhar Com sua magia vai nos encantar Bom do Cigano que dança no olhar Com sua magia vai nos encantar